O vice-governador do estado de Minas Gerais, professor Matheus Simões, ele esteve cumprindo a agenda de trabalho nesta quarta-feira em cidades do sul e do sudoeste de Minas. Pela manhã ele esteve na cidade de Passos e agora à tarde aqui na cidade de Capitólio. Em entrevista exclusiva para a Onda Oeste Multiplataforma, o vice-governador abordou temas como a infraestrutura aqui da nossa região, também a nossa malha viária, as ações em parceria com a prefeitura de Capitólio e também comentou sobre os desafios na educação do estado. Confira a entrevista na íntegra. O nosso maior desafio é efetivamente o desafio de infraestrutura viária e de formação de mão de obra. Esses são os nossos dois grandes gargalos de desenvolvimento, associados também com a falta de qualidade do fornecimento da energia. Então, esses três problemas são três problemas que estão no nosso mapa para os próximos três anos e sete meses. Na questão de energia, vou começar pelo lado contrário que você perguntou, só para facilitar. Na questão de energia, nós temos um volume grande de investimentos programados com a CEMIG, mais 220 subestações já em construção, 35 mil quilômetros de rede trifásica, porque não é possível ter desenvolvimento se a gente não tiver condição de fornecer energia para quem vem para cá. Infelizmente, esse é um gargalo muito sério hoje em várias regiões do estado. Nós temos o segundo desafio, que é o desafio de formação de mão de obra qualificada. E esse é um desafio complexo, porque a legislação ao longo do tempo foi fazendo com que os jovens de 14 a 18 anos ficassem absolutamente alijados do mercado de trabalho. As vedações são tantas, é que sobra pouca coisa que um jovem possa fazer. Então, nós não temos como cobrar um jovem de 18 anos hoje, que ele saiba trabalhar, se ele não pode ter nenhuma experiência antes disso. O objetivo do Trilhas de Futuro, que tem hoje mais de 100 mil alunos matriculados fazendo o curso em mais de 90 especialidades diferentes, é exatamente tentar suprir isso. A gente dá a bolsa ao seu transporte, ao seu alimentação, para a gente poder ver se esse aluno sai dali com condição de um emprego melhor. Hoje mesmo, estava em Passos, agora, pouco mais de vir para cá, visitei uma turma de tecno-enfermagem lá em Passos, perguntei para o pessoal o que eles estão achando, depoimentos interessantes, uma senhora que eu abordei, perguntei que era o aluno mais novo e o mais velho da sala. A mais velha se apresentou e ela é cuidadora de idosos. E estava dizendo, eu falei, você acha que com o curso você vai melhorar a renda? Ela falou, já melhorou. Eu já estou ganhando bem mais do que eu ganhava antes, porque eu estou fazendo o curso de técnico-enfermagem. Então, acho que é esse tipo de transformação que a gente quer ver. Agora, o terceiro, que é infraestrutura viária, ele é claramente uma questão de gargalo orçamentário. Minas Gerais tem 24 mil quilômetros de estradas, desses 21 mil quilômetros são asfaltados, e desses 21 mil, 8 mil estão intensos no estado de conservação. A verdade é que quando nós assumimos o governo, o orçamento de reforma de estrada anual era de 250 milhões de reais, sendo que a gente precisa de aproximadamente 2 bilhões e meio de reais para manter a nossa malha. Hoje nós estamos chegando perto de 2 bilhões de reais de investimentos anuais. Mas eu tenho seis anos para trás de uma manutenção muito precária, o que faz com que eu estou correndo atrás de um prejuízo. Como é que eu chego no ponto certo? Concessão. Entendendo que as concessões, vocês aqui da MG 050 sabem melhor do que ninguém, não significa duplicação. Significa mudança na estrutura de conservação da via para que pelo menos a gente possa diminuir o número de acidentes e viabilizar transporte de cargas. Nós fizemos a concessão do lote sul, fizemos a concessão do lote triângulo há 30 dias atrás. Eu pessoalmente fiz o leilão do lote Varginha Furnas, que passa um pouco abaixo aqui de onde nós estamos, no sudoeste. Fala que o Capitólio está na divisa do sudoeste com o oeste mineiro, mas passa aqui no sudoeste logo para baixo. E a nossa expectativa é de poder estudar outros lotes de forma que as vias de grande fluxo saiam da administração do Estado e a gente possa então dar manutenção nas vias de baixo fluxo, que nós nunca vamos conceder, porque elas não têm fluxo que justifique pedagiamento. Sob a MG 050 especificamente, a minha crença é que o incremento de trânsito dela, especialmente a parte de passos por cota da Heineken, vai acabar levando a novas obras. Porque esses contratos, eles todos têm regras de equilíbrio, se você aumenta o fluxo, você consegue duplicando mais ou fazendo mais terceira faixa. Mas eu acho que tem um pedaço disso que nós vamos ter que esperar para ver, para entender de onde vem o fluxo e para onde ele vai. Há muita gente apostando que, na verdade, o fluxo não virá nessa direção, que ele irá na direção contrária, entrando direto dentro do Estado de São Paulo. Acho que nós vamos ter que esperar um pouquinho para entender exatamente o que vai acontecer com esse fluxo, com o nosso compromisso de, conseguindo conceder, às vezes que são nossos, a gente tenta ajustar. Eu comentava agora com o deputado Lucas Gonzalez, que é hoje da assessoria direta minha e do governador, lidando com os assuntos dos prefeitos, que a gente, por exemplo, tem que ajudar a resolver esse problema daqueles 20 metros do acesso secundário de Capitólio, porque não tem cabimento, a gente não conseguia asfaltar aquela entradinha na cidade ali. A pessoa que não conhece, ela acha que ela está entrando na estrada de terra, ela demora um pouquinho para perceber que o asfalto está logo ali na frente. E, como isso, nós temos várias situações aqui no entorno. A situação, o entorno da canastra, como um todo, é uma área que precisa de muito investimento em via secundária. Vamos conhecer o desafio. Perfeito. Entrando ainda dentro desse tema da canastra, aproveitando embaixo da sua resposta, está para ser lançado o território da canastra. O que você tem a dizer sobre isso, sobre esse projeto? Todas as marcas territórios são, para mim, ganho, porque elas, de alguma forma, marcam os produtos agregando valor àquilo que é produzido naquelas regiões. Então, eu considero que são projetos que fortalecem um sistema de gastronomia, produção, vinculação a turismo, que são bons para a região, especialmente se a gente pensar numa realidade como é de Capitólio, que vive, respira turismo e presença de furnas como mecanismos de geração de riqueza, acho que é muito positivo. Nós temos que aprender a tratar melhor as nossas riquezas. Se a gente pensar o volume de água disponível que nós temos aqui e o que a gente já faz de turismo, a gente vê que tem muita coisa para fazer ainda. Capitólio saiu na frente, mas tem muita coisa ainda para ser desenvolvida. E isso é verdade também para a canastra como um todo. O nosso queijo é conhecido, mas ele é médio conhecido. As pessoas confundem queijo Minas com queijo canastra. Outros produtos que são típicos daqui, como os nossos embutidos que são produzidos hoje na canastra, não têm essa identidade territorial. Então, nós acabamos de lançar, por exemplo, a marca território sudoeste para o café. Acho que foi uma boa iniciativa. Então, todas essas ideias de demarcação territorial para caracterização de produtos acabam representando o ganho. Perfeito. Diz, governador, outra questão é em relação à Capitólio aqui. O Capitólio tem sofrido muito em relação à questão do turismo, com esses desastres naturais, e agora com essa questão da lagoa aqui. Como que o governo do estado pode alinhar, visto que a gente vê muito, tanto declarações suas, do governador Romilho Zema, desse estreitamento com os municípios? A vida da população acontece nas cidades. Então, é até um pouco dessa higiene sua, aqui no sul, sul-oeste de Minas, com o encontro de prefeitos. O que você pode alinhar aqui com o prefeito Cristiano em relação à cidade de Capitólio, em relação ao turismo? Logo que nós tivemos aquele problema da falta de manutenção por furnas no canal de escoamento do Rio Piuí, Cristiano esteve comigo em Belo Horizonte, eu acionei o Ministério Público, o acionamento do Ministério Público levou a uma autuação nossa e outra autuação do Ministério Público, resultando em multas de quase 300 milhões de reais. E as conversas para um TAC definitivo que traga para a cidade a infraestrutura necessária para reparar os estratos que foram feitos e dê uma solução definitiva para esse escoame d'água do Rio Piuí, está, na minha visão, muito próxima de ser celebrado. Então, o Ministério Público está muito envenhado nisso. Eu, pessoalmente, acompanho, dos poucos casos que eu acompanho pessoalmente, a pedido do prefeito Cristiano, o prefeito, sabe, desde o começo aí me incomodou demais ver as cenas da situação que a cidade estava passando com interdição dos acessos, desocupação do comércio, isso é uma coisa lamentável que não pode acontecer, porque eu vou discordar de você um pouquinho, isso não é desastre natural, isso é falta de zelo da companhia pela sua responsabilidade de manter o canal limpo, porque chover chove todo ano. Então, assim, não tem explicação que Furnas permitiu que acontecesse aqui, não tem desculpa, então o que eu espero efetivamente é que Furnas se responsabilize em definitivo pelo que aconteceu, tome as medidas de reparo, reconhecendo os erros que cometeu, que a gente possa acabar com esse assunto. Não é o objetivo do Estado ficar aplicando multa e lucrando com multa em cima desse tipo de coisa, o objetivo é reconstruir a infraestrutura que foi danificada, ampliar essa infraestrutura e indenização aos problemas que foram causados e garantir que isso nunca mais aconteça. Especialmente em uma cidade que vive de turismo, como é o caso de Capitólio, ficar fechada como ficou e fora que as pessoas mesmo logo depois elas ficam preocupadas, então a pessoa fica com medo, o comércio é prejudicado e não dão exatamente a área teoricamente mais turística da cidade do ponto de vista de área central, que foi ali na entrada, em volta de onde está, inclusive a placa da marca da cidade. Então fizemos o que era possível naquele momento. Eu acho que essa nossa relação com os prefeitos um pouco é isso, é essa garantia de que quando eles precisam eles acionam e a gente responde imediatamente da forma que a gente consegue. Limitação orçamentária a gente tem, acho que isso é de conhecimento de todos, mas é possível fazer muita coisa quando a gente tem esse espírito de colaboração e hoje a gente conta com um grupo de prefeitos muito bons. Eu falo que Minas Gerais não teve uma geração de prefeitos tão boa como essa, Capitólio é um exemplo disso, Cristiano é grande parceiro do governo, então fico feliz de poder estar aqui, venho para trazer algumas notícias. Receber do Cristiano um pouco dessa impressão dele sobre como está andando a discussão com Furnas e também obviamente para agradecer o apoio que eu e o governador tivemos aqui, a votação maciça que tivemos na região, afinal de contas o político não pode aparecer só de quatro em quatro na época da Copa, então é importante que a gente esteja presente para continuar entendendo o que está acontecendo e agradecer o apoio dado. Você é professor também, professor Matheus Simões e eu sempre vejo você falar sobre os desafios da educação, desafio do futuro. Nos fale um pouquinho sobre esse movimento da educação, visto até porque em relação às nossas escolas em Piuí, nossa rádio aqui é de Piuí, hoje as três escolas estaduais elas estão paralisadas. Como você trata essa questão do desafio da educação? A educação na verdade vive um momento do ponto de vista de relação sindical de tranquilidade desde que os professores percebam que o maior objetivo de educação é o aluno. Eu fico muito preocupado de uma discussão que vai se politizando e parece que o aluno é a única coisa que não importa. Minas Gerais sempre cumpriu o PIS da educação, o governo acabou de mandar para a Assembleia o reajuste dos professores atendendo a regra federal num esforço orçamentário tremendo, é uma revisão superior a 10% num momento de muita dificuldade financeira para o Estado. Não estou dizendo que os professores não mereçam, merecem, eles ganham um pouco mesmo, agora estamos fazendo a nossa parte. Infelizmente, há sempre que tentem usar despoliticamente, mas a maior parte dos nossos 200 mil professores são muito companheiras do governo nessa hora. Por isso que nós temos um clima de muita tranquilidade na rede como um todo, o processo está lá na Assembleia Legislativa, o reajuste é retroativo a janeiro e nós já fizemos tanto pela educação, nós já reformamos mais de 2 mil escolas. Nós temos 30 mil professores fazendo especialização, mestrado, doutorado, com bolsa paga pelo governo neste momento. Nós pusemos todas as férias prêmio em dia, nós demos a primeira revisão geral incluindo a educação no ano passado. Então, tem muita coisa acontecendo, incorporamos os abonos. Então, eu entendo que onde há algum dissenso, é dissenso político, não é dissenso dos professores. Esses estão junto conosco, olhando para os alunos, porque tanta coisa bacana está acontecendo na escola, duplicamos o valor da merenda escolar. Aumentamos 60% o repasse para as prefeituras para garantir o transporte de qualidade dos alunos para as escolas. Então, o momento que a gente vive é um momento de comemoração para a educação de Minas. Eu sempre pelejo para não deixar usar politicamente esses momentos, mas isso passa também, a gente só tem que tomar cuidado, nossos alunos já foram muito prejudicados pela pandemia, não podemos permitir que eles sejam prejudicados de novo.